Bom, e se nós conseguimos acelerar um pouquinho aqui, rapaziada? Vamos estar fazendo aqui a ultrapassagem rapidão Se o nosso amigo não acelerar, né? Porque ele já acelerou o caminhão dele, né? Nossa senhora, agora segura, bicho, segura Salve, salve, rapaziada Bom, rapaziada, senhor, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom, galera, que a gente tem um forte bastão inscrito Meu muito obrigado mesmo E vamos embora pra mais um vídeo Bom, rapaziada, estamos aqui novamente no Eurotruc E dessa vez, galera, estamos aqui com a Scania 113 Do nosso amigo Ricardo Augusto Já quero deixar um salve, salve pro Ricardo Augusto E pro meu amigo também, o Fabrício Santos Que pediu pra mim lá no Facebook Fabrício, tamo junto, mano Salve, salve pra você e é nóis Bom, rapaziada, então Eu pedi, então, galera, pro Ricardo aí Tá colocando alguma coisa no nosso canal aqui, cara Pra gente poder tá comemorando aí Os 60k aqui do canal Meu muito obrigado mesmo, rapaziada Chegamos aí aos 60 mil inscritos Cara, tô muito feliz mesmo, galera Muito obrigado a todos vocês aí Que estão aí compartilhando os vídeos, cara Deixando aquele likezinho maroto Beleza? Meu, muito obrigado mesmo, rapaziada Em breve, cara, quem sabe um dia A gente chega aos 100k, né, galera Nossa senhora, não vejo a hora, cara Estamos próximos, rapaziada Já chegamos aos 60, hein Agora vem os 70, 80, 90, 100 Tamo junto, rapaziada Bom, galera, essa Scania aqui, rapaziada Então é do nosso amigo Ricardo Augusto Então ele não vai disponibilizar por enquanto Pra download, beleza? Mas mesmo assim, galera Eu tenho uma playlist aqui no canal Onde a gente tem mais de 100 mods, galera Tudo disponível pra download pra vocês Funcionando na versão A partir da 1.25 até a 1.27, beleza? Então ele colocou aqui, galera Matrix Games aqui, 60k Meu, sensacional, rapaziada Essa Scania, olha só A gente parou perto do carinha aqui, cara O trabalhador Olha só pra você ver Aí sim, hein Eita, bicho de trabalhador Esse mesmo, hein, rapaziada Então é isso aí, galera Estamos aqui com o caminhão carregado, cara Show de bola Vou estar mostrando pra vocês aqui também dentro Olha só isso aqui, cara Tá muito bonito Muito bonito mesmo, rapaziada Estamos aqui, galera No mapa Brasil Total 6.0 Funcional na versão 1.27 do Eurotrux Simulator 2 Eita, bichinha Agora eu enrolei a língua agora, hein Galera, estamos na cidade de São Luís Vamos estar passando agora na Bacabeira Bacabeira e Chapadinha, beleza? Vamos estar tentando finalizar aqui em Chapadinha Que a viagem é bem longa, rapaziada 758 km Até a cidade de Paragominas Meu, é muito longe Muito longe mesmo Então vamos lá, galera Vamos parar de enrolação Vamos estar ligando aqui o nosso volante Pra vocês aqui Vamos estar ativando aqui Vamos lá Ativar aqui o G27 Beleza, está ativo Então vamos estar dando uma rézinha aqui Soltar aqui o freio de mão Agradecer nosso amigo aí, cara Nós estava trocando uma ideia aqui Que eu estava pegando aqui Informações sobre a rota Pra gente poder estar chegando Até Paragominas, né Então vamos lá, rapaziada Se vocês curtiram a viagem, galera Deixa aquele likezinho maroto Que isso aí vai estar ajudando demais Mesmo, rapaziada Tamo junto Vamos lá, rapaziada E aí Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o volume do jogo, galera, que o volume do jogo tá bem alto. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, beleza? Que senão vai ficar muito alto pra nós aí. Esse mapa, galera, então ele requer a DLC da Gwangi Est e a DLC da Escandinávia, tá? Então, pra você poder tá adquirindo esse mapa, tá adquirindo, quer dizer, pra você poder tá baixando com o mapa, ele é totalmente gratuito, vocês é necessário ter as DLC, porque o mapa, ele foi feito em cima, praticamente, do mapa original, então ele requer a DLC da Escandinávia e da Gwangi Est, beleza? É, por exemplo, aqui, o lugarzinho que eu tô, eu estou praticamente rodando na Escandinávia, tá? Sentindo Fortaleza, é nóis! Tamo junto, hein? Bicho, já levamos uma moto por excesso de velocidade. Galera, esse stunner aqui, cara, na Escandinávia, cara, o stunner é muito top. Muito top mesmo, cara. Vamos ver aqui se tem como fazer a ultrapassagem aqui, é melhor não arriscar, porque já tem uma curva bem aí. Bem aí na frente tem uma curva. Cara, olha que imagem bonita, hein? Show de bola. Cara, mas esse conjunto, meu, ficou muito top, cara, muito top mesmo, meu. Parabéns aí, cara. Show de bola. Esse aqui é a Scania 143H, 143H, né? É muito complicado, cara, dirigir assim nessa câmara, cara. Bacabeira, estamos passando aqui. Se é alguém de Bacabeira aí, se tiver, deixa aí na descrição do vídeo. Fica mais ou menos aqui no Ceará, né? Fortaleza. Salve só pra rapaziada de Ceará aí, tamo junto. Esse conjunto aqui, galera, eu vou falar pra vocês, meu. Esse conjunto também ficou pesado pra caramba, cara, no jogo, viu? Nossa Senhora. Apagamos aí o pedágio. Vamos ver se nós conseguimos acelerar um pouquinho aqui, rapaziada. Vamos estar fazendo aqui a ultrapassagem rapidão. Se nosso amigo não acelerar, né? Porque ele já acelerou o caminhão dele, né? Nossa Senhora. Agora segura, bicho. Segura. Bicho. Rapaz. Essa foi pouca. Ainda bem que nosso amigo segurou lá, cara. Senão... Nós estávamos lascados agora, hein? Sentido Teresina. Aqui dentro aqui é 60 km por hora. Meu, olha essa ponte, cara. Show de bola, hein? Só os pilarazão aqui que está segurando ele, né? Esse espino aqui, meu. Esse escabão. Esse escabo aqui é embaçado, hein, velho. Imagine, se um desses aqui se rompe, já era, filho. Vamos lá. Estamos passando agora por Chapadinha, estamos passando por debaixo da cidade de Chapadinha aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.